Então, Cursista, chegamos ao momento especial do curso, que é a orientação para o trabalho final. Em primeiro lugar, parabéns! Vocês chegaram ao momento importante do curso. Tudo o que vocês viram até agora na teoria, textos, videoaulas, exercícios, chegou a hora de colocar em prática tudo isso que vocês viram e aprenderam. Nesse trabalho final, vocês vão poder mostrar parte importante que os professores pesquisadores não têm acesso em uma dimensão tão aprofundada quanto a de vocês. A problemática da educação em direitos humanos no universo da realidade escolar. O que realmente acontece? Quais são os problemas do dia a dia que os professores e demais profissionais da educação vivenciam? Violações aos direitos humanos como racismo, violência de gênero, homofobia, desrespeito à diversidade religiosa, de gênero, de nacionalidade, de geração, problemas com a educação inclusiva relacionada aos indivíduos que são portadores de algum tipo de deficiência? Chegou a hora de diagnosticar esses problemas na sua realidade escolar. O curso de Aperfeiçoamento de Educação em Direitos Humanos vai lançar esse desafio. Se você vê tais problemas no seu dia a dia, como faria para mudar essa realidade? Você pode ser professor de História, de Geografia, de Física, de Química, Matemática, de Português, de Inglês, de Ciências, de Artes. Mas como você pode contribuir para uma educação em Direitos Humanos dentro da sua área de atuação? Você pode também pensar em fazer um trabalho interdisciplinar envolvendo outros professores ou profissionais. Afinal, uma andorinha sozinha não faz verão. E se a ideia é fazer uma intervenção, então quanto mais gente, melhor. Os integrantes não precisam ser necessariamente credenciados ao curso, mas os cursistas que vão apresentar o trabalho individualmente na plataforma TDIA. Mesmo sendo um trabalho interdisciplinar, cada um apresentará os resultados da sua experiência de uma maneira individual. O resultado de tudo isso será apresentado em um resumo expandido, em um pôster, que vão ser entregues como atividade dentro da plataforma TDIA. O pôster físico será elaborado pelo próprio curso, a partir das informações entregues digitalmente. O pôster será exposto na UFABC no encontro final do curso. E lá vocês terão a oportunidade de trocar essas experiências e também receber visitantes que conhecerão de perto o seu trabalho. O pôster e o modelo devem ser feitos da maneira a seguir. Todos os trabalhos serão submetidos por meio da plataforma TDIA em atividades. O trabalho a ser submetido deverá conter os seguintes itens e atender as diretrizes indicadas. Título com até 20 palavras, nome de todos os autores, e-mail e nome de sua instituição. Não há limite para o número de autores, porém, o trabalho é individual, como foi explicado. O cursista ou o grupo de cursistas deve indicar a disciplina que leciona e a escola que atua. No caso de pertencer à demanda social, indicar a profissão e o interesse pelo curso onde trabalha. Palavras-chave, mínimo 3, máximo 5. O tamanho deve ter até duas páginas e deve ser estruturado nos seguintes itens. Primeiro, introdução. Segundo, objetivos. Terceiro, material e métodos. Quarto, resultados. Quinto, conclusões e referências. Vamos fornecer um modelo para que o trabalho seja formatado de acordo com esse modelo. O trabalho deve ser submetido em forma de PDF e o item, material e métodos, deve conter tabelas, gráficos, fotografias, figuras, caricaturas. Não serão aceitos, isso é importante, simples descrição de projeto ou intenção de trabalho, resumo de revisão bibliográfica, resumo sem revisão gramatical, ortográfica, de digitação de conteúdo e dados da pesquisa. A segunda parte do trabalho é o pôster. Todos os resumos devem ser apresentados também nessa forma de pôster. Para a submissão digital na plataforma de dia, devem ser realizados no programa PowerPoint e depois transformados para o PDF, conforme o modelo que nós vamos apresentar. A confecção física do pôster em lona ficará a cargo do projeto Educação e Direitos Humanos. Seguir o cronograma, porque caso haja atrasos, a confecção ficará a cargo do cursista e não do nosso curso. O pôster poderá ser escrito em português e deverá conter os mesmos tópicos que o resumo expandido, mas de uma maneira mais resumida. Agora eu vou passar para vocês um pequeno roteiro para a elaboração do resumo expandido e do pôster. Então, em primeiro lugar, o título. O título deve passar uma ideia geral do trabalho. É recomendável a presença de um subtítulo explicativo. O primeiro item, depois do título, é a introdução, onde vai constar a delimitação do objeto. Nesse item deve ser exposto com clareza o objeto da pesquisa, ou seja, a formulação do ou dos problemas, como surgiu a ideia e a história do projeto. O segundo item são os objetivos. Trata-se de uma definição das metas da investigação. É ideal que a cada objetivo corresponda uma hipótese. Esse item deve ser, de preferência, exposto em tópicos, iniciados por verbos no infinitivo. Demonstrar, estabelecer, comparar, etc. Podendo conter um objetivo geral e outros específicos. Então, o próximo item é materiais e métricos. Por metodologia, entende-se a descrição dos meios, instrumentos e atividades técnicas necessários ao tratamento do problema e que tipo de materiais serão utilizados no projeto para a sistematização dos resultados. Por exemplo, entrevistas orais, questionários, fotografias, etc. Além disso, esse item deve conter uma breve discussão bibliográfica, ou seja, uma discussão que consiste num debate crítico sobre as principais obras relacionadas ao tema da sua pesquisa. O próximo item são os resultados. Devem ser sistematizados os resultados da pesquisa, respondendo às perguntas e questionamentos feitas nos objetivos. Exemplificar, com material de pesquisa, fotografia, entrevista e outros materiais utilizados. Em último lugar, são as conclusões e referências. As conclusões devem ser sucintas e responderem à problemática central do projeto. Também podem apontar para possíveis desdobramentos da pesquisa. As referências devem ser apresentadas segundo as normas da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Agora, para vocês terem uma ideia mais clara do que é o projeto de intervenção na escola, convido vocês para assistirem o relato de experiência da professora doutora Silmar Leila dos Santos, que atua como professora de História na Rede Municipal de São Paulo, na IMF Raul Pompeia, em Pirituba, Jaraguá. Ela fez um trabalho com estudantes afrodescendentes da sua escola, em conjunto com outros professores, visando trabalhar a autoestima desse grupo. A professora Silmar é doutora em Educação pela PUC de São Paulo e doutora presencial do curso de Aperfeiçoamento Educação em Direitos Humanos da Universidade Federal do ABC. Ela trabalha com formação de professores.